Eu não aguento mais editar esse vídeo, bem que eu mereci umas férias. Ah, você de novo? Ah! Esse não era o tipo de férias que eu imaginava. Peraí, pra onde esse portal me trouxe? Não pode ser, eu tô em Miraculous! Ok, agora que eu já sei onde estou, não custa nada entrar e conhecer a Marinette. Ah, tudo aqui parece ótimo. Bonjour, gostaria de pedir algo? Nem acredito que tô falando com a Senhora Sabine. Bonjour, eu gostaria de pedir um macarrão, por favor. Ótimo pedido! O melhor macarrão de Paris saindo do forno. Muito obrigado! Tava uma delícia! Com certeza é o melhor macarrão que eu já provei. Você poderia me dar uma informação? Claro, o que seria? Eu gostaria de saber onde fica o colégio François Dupont. Você teve sorte, minha filha Marinette estuda no François Dupont. Nossa, que coincidência, não é mesmo? Com certeza! Bom, o colégio François Dupont fica na rua tal número tal. Muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Não foi nada, boa aula! Olá, eu sou novo na escola, prazer em conhecê-los. Olá, seja bem-vindo, você vai gostar muito da escola. A propósito, me chamou Mar... Ah sim, é um prazer conhecê-la, Marinette. Ué, como você sabe meu nome? E agora, o que eu falo? Já sei. Bom, eu conheci sua mãe hoje mais cedo na padaria. Ah tá, faz sentido. Prazer, eu me chamo Adrian. E aí cara, é um prazer te conhecer, eu sou o Nino. E eu sou a Alia, namorada do Nino. E você, como se chama? Eu me chamo Dudu. Você é novo em Paris? Ah, eu não posso falar que eu sou de outra dimensão. Acho melhor falar que eu sou novo aqui. Ah sim, eu sou novo aqui. Eu tô passando um tempo com os meus tios. Ah, que legal. Eu espero que esteja gostando de Paris. Eu tô gostando bastante, só é meio solitário. Mais tarde, vamos ter ensaio com a banda. Se quiser, pode ir junto. Claro, seria muito legal. Combinado então. Hã? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo... Uma briga entre Chloe e Lila. Ah, e elas brigam todo dia. Gente, dessa vez parece sério. A Ladybug deu o seu Miraculous pra aquela tonta da sua irmã? Porque você é uma péssima heroína. A Ladybug não liga pra você, mas ela é minha melhor amiga. Se liga, garota. Eu pelo menos recebi o Miraculous. E você? Precisa ser akumatizada pra tentar chamar a atenção da Ladybug. Sabrina, traga minha mochila. Sim, Chloe. Lila, você quer ajuda? Olha o que você fez, Lila. Adrianzinho, foi sem querer. Eu não quis machucar ela. Sai daqui, Lila. Você tá bem, Marinette? Eu sou muito desastrada, então eu já tô acostumada a cair. Ah, parece que eu cheguei atrasado. O que aconteceu aqui? Marinette, você tá bem? Ai, eu odeio a Chloe. Ela sempre se acha a melhor e a única dona da razão. Lila, eu sou o Rock Moth. Está cansada da Chloe achar que é melhor que você? Com certeza. Então eu lhe darei o poder do Miraculous da Raposa. Em troca, eu quero que me traga os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Sim, Rock Moth. Sabrina, balança com mais força. Está demitida. Para onde aquela inútil foi? Olá, telespectadores. Aqui quem fala é sua jornalista preferida, Nadia Chamac. Então não fique temerário. É só o noticiário. Olá, povo de Paris. Estou interrompendo sua programação para dar um recado. Se a Ladybug e o Cat Noir não me entregarem seus Miraculous, essa pobre garota vai virar comida de tubarão. O recado está dado. Eu não ligo para ela mesmo, mas ela ainda não acabou meu dever de casa. Salve ela, Ladybug. Você viu o noticiário? É, não. Por quê? A Layla foi akumatizada. Acho que isso é um trabalho para Ladybug. Concordo plenamente. Tiki, transformar! É! Plagg, está na hora do Cat Noir entrar em ação. Mas eu ainda nem comi o meu Comemberg. Foi mal. Mas seu Comemberg vai ter que ficar para a próxima. Plagg, mostrar as garra! São nessas horas que eu queria ter um Miraculous. Hum, o que é você? Não me diga que você é um Kiwami. Isso mesmo. Enquanto você estiver nesse mundo, eu serei o seu Kiwami. Ah, que demais. Qual é o seu nome? Meu nome é Blue. E para você se transformar, basta falar Blue, preparar rodadeiras. Ah, isso é incrível. Quais são os poderes desse Miraculous? Os poderes desse Miraculous são velocidade e super força. Beleza, estou pronto. Blue, preparar nadadeiras. Agora eu tenho que achar a Ladybug e o Cat Noir. Ei, quem é você? Tenho que escolher um nome legal para o meu personagem. Ah, acho que eu já tenho uma ideia. Eu sou o Jinbei, um super-herói que veio ajudar você e o Cat Noir a derrotar essa vilã. Sua ajuda será de extrema importância. Agora vamos. Temos uma super-vilã para derrotar. Sabrina? A Layla te soltou? O quê? Eu nem vi a Layla hoje. É claro! Era tudo uma ilusão. Não podemos perder mais tempo. Temos que encontrar a Layla. Certo. Otários! Por que toda essa pressa? Não querendo ser convencidos, mas se deu mal, Layla. Você está cercada. Se eu fosse você, desistiria. Hora de aniquilar a maldade! Tchau, tchau, borboletinha. Zero! Vou ir soltar a Sabrina. Cat Noir, você pode acompanhar a Layla? Eu já vou me destransformar. Claro, My Lady. Tchau, tchau, gatinho. E você vem comigo. Bom, agora preciso ir. Mas você vai voltar, né? Infelizmente não. Mas foi muito bom conhecer vocês. Igualmente. Tchau! Tchau! É, parece que somos só eu e você, gatinho. Sentirei saudades dele. Eu também. Agora que eu já ajudei Ladybug e o Cat Noir, eu tenho que juntar a Marinette e o Adrian. Mas como eu posso fazer isso? Já sei! Mas pra isso, eu vou precisar de uma ajudinha. Oi, pessoal. Preciso de uma ajudinha de vocês. E aí, cara? Do que você precisa? Eu preciso de uma ajudinha de vocês pra juntar a Marinette e o Adrian. Gostei. Qual é o plano? Hoje tem ensaio da banda. Então depois do ensaio, vamos ir na sorveteria do André, mas... Como eu sou muito desastrado, deixei o sorvete da Marinette cair. Então, Adrian e a Marinette terão que dividir o sorvete. Partiu! Operação Sorvete! Bom dia, o que irão pedir? Quatro sorvetes, por favor. Obrigado. Por nada. Marinette, você pode ser o de Mirtilos, né? Claro! Obrigado. Opa! Meu Deus, desculpa, Marinette. Foi sem querer. Ah, não tem problema, Dudu. A culpa não foi sua. Adrian, já que a Marinette tá sem sorvete, bem que você podia dividir o seu com ela, né? É, é... Não... Não precisa. Eu não vejo problema nenhum. Você se importa em dividir? Não, é... Claro que eu não importo. Quero dizer, claro, não tem problema. Mais dois sorvetes, por favor. Dois sorvetes saindo. Aqui está. Obrigado, Dudu. Pessoal, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu terei que voltar pra minha casa hoje. E quando você volta? Bem, eu não sei. Vamos sentir sua falta. Eu também, mas agora eu tenho que ir. Tchau, cara. Tchau, pessoal. Como é bom estar em casa. Agora eu tenho que terminar de editar o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.